Eu cresci numa família onde era eu, meu pai e minha mãe. E desde criança, minha mãe sempre foi contra tudo que eu falava, tudo que eu perguntava, tudo que eu me expressava. Muitas das vezes, a minha mãe mentia para o meu pai ou inventava alguma conversa e fazia a minha palavra ficar contra dela. Por exemplo, ela já me agrediu verbalmente quando eu era criança e meu pai era completamente amoroso e apegado a mim. Ele sempre me protegeu. E eu não sei se é ciúmes da minha mãe, mas quando meu pai estava, ela não chegava perto de mim direito. E quando meu pai saía, ela começava a me agredir, a me xingar, a falar que eu não prestava, a falar que eu não valia nada, a falar que eu tinha que aprender a servir a gente, a ser uma pessoa que faz as coisas em casa, sabe? Tipo, a forma dela era essa. Eu sempre amei a minha mãe independente disso. Eu sempre quis estar perto dela e sempre defendi ela quando alguém me xingava ou falava qualquer coisa referente a ela. Bom, ela nunca implicou com nenhuma das minhas amigas e muito menos com os meus namorados. Quanto a isso, ela até era legal. Acontece que a minha mãe, ela é legal. Até que, quando eu fiz 18 anos de idade, eu já tenho três amigas que têm filhos. E todas essas três amigas, ela tem um apego muito grande com as criancinhas, né? São duas meninas e um menino. E ela sempre apoiou as minhas amigas desde a gravidez. Ela sempre foi muito próxima, sempre comprou presentinhos, foi no chá de revelação, foi no chá de bebê. Tipo, ela sempre foi amiga dessas minhas amigas e apoiou. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar tinha um mês. Quando eu descobri que estava grávida. Foi um choque. Independente de qualquer coisa, eu sempre fui uma menina que gostei de ir à igreja, né? E eu apresentei o meu namorado a ela. Ela gostou por saber que ele era um rapaz da minha idade, que trabalhava também e que também era da nossa igreja. Isso agradava a ela. Mesmo ela sempre usando palavras de baixo calão, ela era da igreja. Enfim, é hipocrisia, né? E eu engravidei com um mês e eu nem tinha apresentado pra ela ainda o meu namorado. Eu apresentei, deu tudo certo. Tinha que apresentar pro meu pai. E foi quando a gente apresentou pro meu pai. Meu pai achou legal. E nós escondemos a gestação até quase o quarto mês. Quando eu cheguei no quarto mês, já estava meio que impossível, né? Os enjôos, os desejos, os exames, a barriga, o peito. Tudo começa a mudar. Então, foi quando eu e meu namorado decidimos que íamos contar pra ele, né? Pra eles. Bom, meu pai ficou feliz. Ele ficou feliz por ter um neto, mas ao mesmo tempo ele ficou chateado de ter sido tão rápido com a pessoa que eu mal conhecia. Mas, ele desejou benção e disse que filho era benção. Já a minha mãe, não. Minha mãe recebeu isso de uma forma bem negativa. Ela falou pra mim que eu era uma irresponsável, que eu não sabia o que eu tava fazendo da vida. Que eu não trabalhava e não tinha meu próprio sustento e que ela não ia sustentar meu filho. E ela até falou assim, você conhece aquela frase, quem pariu o Matheus que balance, então você vai ter seu filho e você vai balançar. Você não vem jogar neto pra cima de mim. Eu fiquei muito magoada com isso. As palavras dela foram um peso muito grande pra mim, né? Na minha vida. Mas, eu tentava relevar. Foi quando a minha mãe me deu um tapa na cara durante a minha gestação. E eu não entendi porque que ela fez aquilo. Ela ficou muito agressiva quando eu tava grávida. E ela xingava meu filho, ela jogava praga na gente, eu orava, pedia pra parar. E teve um dia que ela começou a bater a minha cabeça com muita força na parede, com muita força. E isso só quando meu pai saía, porque na frente do meu pai ela não era assim. E gente, entenda, eu já tinha 18 anos de idade, eu não era nenhuma criança, sabe? Eu sei que eu não trabalhava, não tinha minha condição financeira, mas ela tava com um ódio dentro dela tão grande que... Foi inexplicável. Tão inexplicável porque com as minhas amigas ela sempre apoiou e comigo ela tinha esse receio tão grande. Até que teve um dia que a gente brigou, eu acabei enfrentando ela. Eu já tava no final dos quatro meses, porque desde que eu cantei pra ela eu não tive paz. E foi quando ela começou a... A demorro mesmo assim na minha barriga, sabe? Ela começou a... A matar o meu filho ali na hora. Eu fiquei tão nervosa, estressada, com trauma, com medo, com raiva, com ódio, com dor, com insegurança. Sem meu namorado perto, sem meu pai perto, todo mundo trabalhando. E eu ali perto daquele monstro, porque foi isso que ela se tornou. Eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, com tanta mágoa... Que... Que eu comecei a sangrar. É. Eu fui pro hospital... E ainda tive que passar por uma curatagem. Se vocês não sabem o que que é isso... É um parto... Mas de um bebezinho morto. Eu já sabia o sexo. Era uma menina. Já tinha feito o exame, a gente só não tinha ainda... Exposto isso pra ninguém. Eu dei o nome a ela. Eu saí de casa. Hoje eu moro com o meu namorado. Eu tento perdoar a minha mãe, mas... Eu não consigo. Todas as vezes que eu lembro que eu poderia ter uma filha... E não tenho porque ela me tirou isso... Eu... Às vezes sinto... Vontade de... Sabe? De enforcar. Aí eu respiro e falo... Pai, tira esse pensamento da minha cabeça. Por quê? E ainda tenho esperança que... Que eu vá voltar a engravidar um dia e... Realizar esse meu sonho. Ir bem longe dela. Oi, eu e my cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu contei essa história. É muito triste. Eu com sua mãe, que passei por uma gestação. Que passei por estresse. Que passei por tudo isso. Eu... Me sinto muito magoada de saber que existem monstros desse jeito no mundo. Porque quando você tem um filho, né? É uma dádiva, é uma bênção muito divina. E... Oi? E... Eu contei essa história pra gente entender o peso que tem quando você agride verbalmente uma grávida. Imagina fisicamente. É um momento de transformação. É um momento de renascimento. É um momento que ela precisa de muito, muita compreensão. Sabe? Porque a gente fica muito aflorada. A gente sai do nosso normal. Gente, o corpo inteiro tá movendo. Quando o fígado vem parar debaixo do coração e o estômago puxa pra cá, pra caber o ser humano dentro de você. É uma transformação muito intensa. Então é muito importante a gente ter cuidado. A gente ter amor. A gente ter carinho. A gente ter paciência. E pra você que tá grávida e que tá na presença de alguém que tira esse equilíbrio de você. Tenta fazer uma trouxinha de roupa. Ir pra casa de alguém que vai querer te receber. Nem que seja pra você passar um dia inteiro na casa dessa pessoa. Eu, Paula Marques, sou o tipo de pessoa que quando eu vejo uma grávida, uma amiga minha tá grávida. Eu quero fazer comidinha pra ela. Eu quero que ela dorme na minha casa. Eu quero fazer massagem no pé dela. Porque eu sei o quanto isso faz bem pra saúde dela e pra saúde daquele bebê. Então, se você não tá confortável num local onde a pessoa não tá te tratando bem. Vai pra um lugar onde alguém te tratou bem. Quando a gente tá grávida, tem muitas pessoas que saem do nosso caminho. Mas tem muitas pessoas que entram também. Pessoas que são mães. Pessoas que te entendem. E que vão te ajudar. Sabe? Não fica dentro dessa situação. Não permanece num local onde tá adoecendo você. E o desenvolvimento do seu filho. Tem uma coisa que eu fiz. Que eu falo pra vocês, mamães. Que vocês façam se vocês ainda não fizeram. Ou um dia descobrirem que estão grávidas. Quando vocês descobrirem que vocês estão grávidas. No momento em que você aceitar a gestação. Depois que você passar pelo choro. Pelo medo. De não dar conta. Pela loucura. Pela culpa. Quando você aceitar que você tá grávida. Não tem mais escolha. Coloca a sua mão no seu ventre. Assim. Sabe? Imagina uma luz divina entrando. E consagra seu filho. Fala. Pai. Eu consagro meu filho a ti. Com muita paz. Muita saúde. Que a força da natureza seja a força do desenvolvimento dessa criança. Sabe? E coloca seu filho assim ó. Na luz divina de Deus. Sabe? Pro seu filho ter muita proteção. Muita luz dentro dele. Tá bom? É isso. Um beijo pra todas as grávidas e mamães. Manda sua história pra mim também. Se você já passou por algo do tipo. Pra alguma... Pra algum milagre. Pra alguma coisa também. Pra contar no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.